Começamos ouvindo as versões mais mágicas e fantásticas dos contos de fadas. Mas se a gente conhecesse as versões reais de cada um deles, será que teríamos coragem de contá-los para os nossos filhos? E hoje nós vamos conhecer a versão real dos Três Porquinhos. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Maria do Carmo e você está assistindo ao canal Mundo Secreto. Os Três Porquinhos. Assim como a maioria dos contos de fadas, a história dos Três Porquinhos teve uma adaptação ao mundo infantil. Mas o que tem de tão pesado para que a história, a fábula dos Três Porquinhos fosse adaptada ao mundo infantil? Como de costume, eu irei falar sobre a fábula e resumi-la. E depois contarei a história real. Então vamos lá? A versão mais conhecida conta a história dos Três Porquinhos. Que depois de crescidos, resolvem ter uma vida independente e construírem as suas casas. O primeiro porquinho era muito preguiçoso. Constrói uma casa de palha. O segundo porquinho, que não era tão preguiçoso, mas também não gostava muito de trabalhar. Ele constrói uma casa de madeira. E o terceiro porquinho, que era trabalhador inteligente, resolve construir uma casa mais segura. Então ele constrói de alvenaria e tijolos. Então um dia, um lobo muito faminto apareceu na casa do primeiro porquinho. Aquele que construiu a casa de palha e pediu para poder entrar. Então o porquinho com muito medo não permitiu que o lobo entrasse. Então o lobo com muita raiva soprou, soprou até a casa de palha virar cair. Então o porquinho com muito medo correu para a casa do segundo. Aquele que construiu a sua casa de madeira. E logo atrás veio o lobo, que ficou em frente à casa de madeira e pediu novamente para entrar. Mas os dois porquinhos disseram que não, que não permitiriam que o lobo entrasse na casa dele. Então o lobo com raiva soprou, soprou até a casa de madeira cair. E mais uma vez, os dois porquinhos assustados correram até a casa do terceiro porquinho. Fecharam a porta. Então o lobo novamente apareceu na frente da casa. E pediu com muita raiva para poder entrar. Então os três porquinhos disseram que não, que não deixariam o lobo entrar na casa dele. Então com muita raiva, novamente, ele tentou soprar, soprar, soprar até a casa cair. Mas diferente das outras duas, essa casa não caiu. Porque ela era feita de tijolos. E depois de soprar, 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 ficar exausto de tanto sopro. E não obteve nenhuma resposta, pois a casa de tijolos não caiu. Então o lobo teve uma brilhante ideia de subir pelo telhado e descer pelo buraco da chaminé. Só que ele não contava com a astúcia dos três porquinhos. Então, muito inteligente, o terceiro porquinho pegou um caldeirão e colocou bastante água quente dentro dele. No buraco, por onde o lobo ia descer? Na lareira. Então, ele colocou o grande caldeirão com água fervente e o lobo, sem saber, começou a descer. E quando o lobo desce, finalmente cai dentro do caldeirão. E num grito estrondoso, o lobo sai correndo e nunca mais é visto. Então, esse é o grão final e feliz. E aí? Até que é bonitinho, não é não? É. Mas agora é a hora de vocês conhecerem a versão real. E garanto que não é tão bonitinha como vocês imaginam. Ou não terá um final tão feliz. Como na versão anterior que acabei de contar, essa também. Existem três porquinhos que eram bastante independentes e que queriam construir as suas casas. E construíram sim, cada um a sua maneira, num terreno próximo à floresta. Então, o primeiro porquinho construiu de palha, o segundo de madeira e o terceiro de tijolos. Também existia um lobo que ficou insistindo para entrar na casa do primeiro porquinho. Exatamente. Soprou, soprou. Como na primeira versão, a palha veio ao chão. Na segunda também. Mas agora que vai ficar diferente. O porquinho, na primeira versão, fugiu para a casa do segundo. Mas nessa, o porquinho não tem tempo de fugir. Ah não, ele não foge. Então, o lobo dá um pulo e agarra ele e o devora ali mesmo. E como já era de se esperar, o lobo foi para a casa de quem? Do segundo porquinho. Isso, exatamente. Foi na casa do segundo porquinho e pediu novamente para entrar. O porquinho disse que não iria deixar. Então, ele com acesso de ódio disse, eu vou soprar, soprar, até a sua casa derrubar. E o porquinho, sem acreditar, disse, pode começar. Então, o lobo, ó, soprou e a casa do porquinho derrubou. E, diferentemente da outra versão, que o porquinho, ó, se mandou, essa, o lobo pulou e agarrou o porquinho e ali o devorou. Então, não satisfeito, o lobo pensou, vou até a casa do terceiro porquinho. E pediu novamente para entrar. E o porquinho, muito sabido, disse, não vou permitir. E o lobo ameaçou. Vou derrubar, soprar, soprar, até a sua casa derrubar. E o porquinho disse, pode começar. O lobo soprou, 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 mas percebeu que a casa não derrubou. Existem duas versões para o grande final dessa história. A primeira versão é que o lobo tentou enganar o esperto porquinho e chamou o porquinho para colher nabos às seis horas da manhã. E o esperto porquinho aceitou. Só que o lobo não esperava que o porquinho tivesse entendido seus planos maléficos. Então, o porquinho se antecipou uma hora e saiu de casa mais cedo, colhendo todos os nabos. Então, o lobo percebeu que o porquinho era muito esperto e que havia realmente sacado o que ele queria de fato fazer. E o lobo tentou fazer uma nova armadilha e foi à porta do porquinho e chamou ele novamente para colher maçãs às seis horas da manhã. E novamente o porquinho disse que queria sim. E se antecipou mais uma hora. E quando o porquinho chegou para colher as maçãs, encontrou o lobo escondido atrás de uma árvore. Então, agora o porquinho havia percebido que o lobo também não era tão burro assim e que ele tinha feito uma armadilha. E qual foi a reação do porquinho? Ele simplesmente pensou. Eu vou pegar uma maçã, vou jogar no sentido contrário e o lobo bobo vai correr. E foi isso que aconteceu. Ele jogou ao lado contrário do lobo. E o lobo distraído correu para pegar a maçã. E o porquinho aproveitou e deu uma carreira para casa. E o lobo, com muita raiva por ter sido enganado pelo porquinho, vai à frente de sua casa. E ele exige que o porco abra a porta. E o porquinho diz que não vai abrir. Então o lobo dá um pulo e sobe em cima do telhado. Então ele vai até a chaminé e desce. Só que o porquinho já havia previsto que o lobo iria fazer isso. Então ele arruma um grande caldeirão e coloca embaixo da chaminé com bastante água fervente. Então o lobo começa a descer e cai diretamente dentro do caldeirão. E diferentemente da outra versão infantil. O lobo não tem escapatória nem final feliz. O lobo simplesmente vira ensopado. E o outro final é o seguinte. Depois do lobo fica chateado e ir à frente da casa do porquinho e exigir que ele abrisse a porta. E foi negado. Então ele pula no telhado e entra pela chaminé. E o porquinho muito esperto coloca o caldeirão cheio de água fervente. E o lobo descendo pela chaminé cai diretamente dentro do caldeirão. E como na outra versão, o lobo vira ensopado. Mas com uma pequena diferença. Com os restos mortais dos outros porquinhos que haviam sido comidos anteriormente. E sem ter a noção, o porquinho termina praticando canibalismo. E aí, o que é que vocês acharam dessa versão? Eu gostei dessa versão. Bem bizarra, não é? É. E antes de me despedir, eu quero agradecer a companhia de vocês. Obrigada por mais um vídeo que vocês estão acompanhando. Então, ó. Segue a gente no Face. Segue a gente no Instagram. Segue a gente no Twitter. E quero agradecer e mandar um cheiro, ó. Pra todos vocês que nos acompanham. Então, até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. Compartilha, compartilha. Tchau.